Então pessoal, estou saindo aqui, estou indo ali no povoado vizinho, me chamo Indaiá Vou lá dar uma ajeitada na moto, um negócio da moto Está aqui 15.529 km, vamos ver quantos quilômetros vai dar daqui lá, pertinho Rapidinho a gente chega, estou aqui na baixa quente, vamos lá do jeito que tinha Vamos comigo, vamos lá Está um dia nublado hoje Tem nem uns dias que está assim nublado Está reformando a ponte Vamos lá dar uma ajeitada aí Vamos lá Aqui? Aqui! Olha aí! Olha aí, vai sair da proximidade! A CIDADE NO BRASIL 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 Ainda E estamos orando E pedindo a Deus que manda chuva Porque o rio ali Que está naquela ponte Que a gente passou O rio ali É ele que fornece água Para nós e para essa comunidade Que eu estou indo E para várias comunidades E ele está bem Bem seco, sabe? Bem seco Bem seco não Não tem como a água estar seca, né? Mas está bem Bem pouca água, né? Bom Joaquim Bitella aí Pai da Irmã Vera Mas como eu dizia, né? O tempo da... A água está pouca Não está morando Para desmultiplicar essa água Mandar chuva E os animais aí, né? O gado Passando aí Dificuldade, né? Olha, não tem pasto Não tem... Nada ver Nada ver Nada ver Chegamos Aí está o... O voado Chamado... Comunidade chamada Indaiá Nós chegamos aí no Indaiá Essa comunidade aqui Nós temos aí Dois irmãos Um cavalo de irmãos Só que a gente não tem Igreja aqui não E a oficina está fechada É... Mas já que eu volto aí com vocês E aí E aí E aí E aí Obrigado.